Sabe o que estão querendo? Manchar o teu nome Tem gente doidinha Só esperando o vacilo teu É Pra querer lançar o teu nome na lama Jogar Lama na tua veste E acabar com aquilo que Deus preparou pra tua vida Oh glória Mas deixa eu dizer uma coisa O Todo Poderoso Enviou anjos Para te alertar neste momento através dessa mensagem Ele hoje meu filho dá a receita Pra tu não se contaminar Como aquilo que o mundo está querendo te propor Encio Deus quer a tua veste branca Como a neve Escuta Canta na terra Porque Deus é contigo E Deus desfez a panelinha E hoje cortou o laço do passareiro E o linguarudo saiu envergonhado E tu entendeu Que tu é inteligente E o linguará E o linguará E o linguará